Música Você sabia que quem faz exercício físico pode melhorar a aparência e deixar mais jovem? Isso é possível, por isso a importância de sair do sedentarismo. Saiba as dicas da reportagem da nossa parceira É Paraná. Seu Ricardo tem 68 anos e levava uma vida serentária, até que um problema de saúde exigiu que o administrador incluísse exercícios físicos na rotina, que mudou há quatro meses. A alimentação é melhor, a disposição é melhor, o humor, por incrível que pareça, até melhora. Tudo melhora. Uma revista científica internacional publicou um estudo em que se chegou à seguinte conclusão. Quem pratica pelo menos 22 minutos de atividade física intensa por dia, aparenta ter até nove anos a menos do que as pessoas sedentárias. Isso porque quanto mais exercício se pratica, menos as células envelhecem. Os pesquisadores avaliaram o comprimento dos telômetros de 6 mil pessoas. Telômetros são sequências de DNA localizadas nas extremidades dos cromossomos, conhecidas como marcadores da idade biológica. Quanto mais curtas são essas sequências, mais avançado é o processo de envelhecimento. Aqueles que praticam alguma atividade física possuem marcadores biológicos de idade que sinalizam até nove anos a menos que os demais. Atividade física é tão importante para você manter uma longe atividade, você ter ganho de anos de vida e principalmente salientando que você vai ter uma melhor qualidade, como você vai viver esses anos, com saúde, com qualidade, com autoestima alta e sem nada que te traga prejuízo. O estudo ainda concluiu que o exercício leve é benéfico, mas não garante tanto resultado em termos de envelhecimento. Nicolas, com 17 anos, não praticava atividades físicas e tinha vergonha do corpo. Agora, dois anos depois de começar a fazer musculação e se tornar campeão brasileiro de levantamento terra, a história é outra. A musculação me ajudou muito a acordar mais cedo, conseguir fazer as tarefas do dia a dia no colégio. Interior também me sinto muito melhor, não fico mais ofegante por qualquer coisa, uma coisa que eu não entrava na piscina, não ia para a praia, essas coisas já é uma grande mudança. Se você gosta de atividades cardiorrespiratórias, alguma atividade cíclica, corrida, natação, ciclismo, procure um jogo coletivo, algo que você realmente sinta prazer a primeiro momento, tá? Você gostou disso, você pode também estar procurando uma academia que vá trazer artes marciais, atividades em grupo, ou se você for uma pessoa mais individual, gosta de ter o seu momento, procurar a musculação, que dentro da musculação a gente consegue englobar todos os treinamentos. Faça o que você goste e depois procure um profissional e uma sala de musculação que você vai ter o resultado que você procura. E a seguir, a Central da Friagem vai trazer todas as novidades dos campeonatos de futebol.